Uma alternativa inteligente para diminuir os resíduos de construção é a fabricação e utilização de tijolos ecológicos nas obras, iniciativa que vem sendo utilizada em Pernambuco e que tem potencial de colaborar com a sustentabilidade no setor. Olá, você já ouviu falar no tijolo ecológico? Sabe por que ele é considerado ecológico e qual a sua principal diferença quando comparado com o tijolo convencional cerâmico de oito furos? Então, gente, esse tijolo é considerado ecológico principalmente pelo seu processo de produção, onde se extingue o processo de queima convencional das olarias e aí ele é obtido através de um processo de prensagem com a incorporação de solo e cimento. E aí essa extinção desse processo de queima reduz aí e muito a questão dos gases carbônicos emitidos na atmosfera. E isso faz com que esse processo de queima seja reduzido e ele seja considerado ecológico. Além disso, esse processo de produção desse tijolo é considerado também uma ferramenta, um artifício de incorporação de resíduos, seja de construção civil ou outros tipos de resíduos incorporados no seu, na sua composição. Então, dentre as vantagens da sua execução, a gente pode citar a redução de formas, a redução de argamassa e a redução de resíduos durante a obra, durante a sua construção. A diferença dele é que entre um tijolo e outro, o assentamento é feito apenas com argamassa colante, reduzindo assim também o consumo de cimento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto